Vamos continuando o nosso dia aqui, eu sou o Miguel Chaim, esse aqui é o Diário do Culturismo, o Olimpia tá chegando, pessoal, e as atualizações estão começando a pipocar na nossa tela. Olha essa atualização do Ruff Diesel, postada há poucos minutinhos atrás aqui. Aqui ele fala, né, porque esse aqui é o treinador dele, né, o Joe Bennett, e o pessoal, enfim, tava falando que ele tinha pra retornar com o cara, porque... Mas não é, estão ali, estão juntos e tudo, então ele teve que, né, não é só lá também tem essas coisas, né, teve que provar, postando aqui pro cara que ele tá ali, e olha a qualidade das costas dele, né, tá muito bem cortado, com muita definição, as pernas aqui de frente, elas estão crescendo, de costas elas estão cortando, o glúteo já fibrando, a região aqui de grande, cara, árvore de natal, grande dorsal, que ele tá espremendo as costas, né, mas tem muita definição, vamos ver as outras fotos, aqui ele fazendo uma semirrelatória de costas, bizarro, hein, cara, olha o grau de detalhe que ele tá colocando nas pernas, como eu falo, tem que tomar cuidado com esses caras, esses caras não foram top 2 do Olympia, campeão do Arnold à toa, o cara é bom, o cara é bom, muito detalhado, com aspecto já ficando sólido, esse ano ele não vem pra brincadeira, olha o nível de detalhe aqui embaixo de femoral e adutor e glúteo, aqui no duplo bíceps, interessante, e aqui ele fazendo uma transição, mostrando um pouco mais de detalhe, então é isso, a gente vai, o Ramon vai enfrentar caras que são muito bons, o Ramon atual número 2 do mundo, atual campeão do Arnold, é um dos caras a ser batido, é um, tá no alvo do Ruff Diesel, inclusive, acima do Ramon hoje só o Chris Busted, e como eu falei no outro vídeo, o Ramon ele pode, caso tudo dê certo, ele chegue muito bem, a gente não viu o físico dele, então fica aquela incógnita, pode ser que ele esteja absurdo, é o que a gente tá ouvindo, pode ser que ele mostre o físico e tenha alguma coisa, a essa altura não tem como saber, o que a gente sabe é que eles estão fazendo estrategicamente aí, esse suspense pra revelar e causar um espanto, pronto, então vamos continuar acompanhando, tanto os brasileiros, quanto os gringos, eu quero muito a sua opinião aí em relação ao físico do Ruff, e onde que ele pode chegar neste Olímpia. E aproveitando rapidão aqui pra falar do nosso patrocinador, a Growth, cara, isso aqui tá uma loucura, chocolate fit, ele não tem adição de açúcares, mas tem whey protein, então é uma maneira de dar um pouco mais de sabor na sua dieta, aí uma dose extra de proteína, e mano, também tem as barrinhas, as barrinhas são muito boas, um custo-benefício maravilhoso, a minha preferida é essa aqui, a Crispy, que eu te garanto, você vai gostar e gostar muito. E sempre lembrando, usa o meu cupom, o cupom CHAIN, se ajuda muito o canal, e se apoia quem apoia a gente, o link tá na descrição. O pessoal perguntou do Nick Walker, cadê o Nick Walker? Se fala muito do Derek Lunsford, se fala muito do Samson Dauda, até se fala, vamos falar daqui a pouco do Rádio Chopin também, estão falando aí, mas o Nick Walker, que é um dos caras que era cotado ali pra tá brigando pra esse top 3, top 4 do Olympia, ele tá bem quietão, né cara? Não tem falado muito, como de costume, é um cara que fala aí, faz um trash talk marcante, tá de boa, tá esquisito. E agora há pouquinho saiu a atualização dele, ó, isso aqui, não saiu muita coisa, ele, eu não sei cara, ele também não tá fazendo nada muito absurdo, nada muito impressionante, postou aqui, ó, alguma coisa diferente está vindo, é, tá. E é ele com os braços, os braços dele são muito bons, né, as pernas parecem também estar melhorando, não por essa foto aqui, mas por postagens mais antigas. Olha só, aqui nessa postagem, como a gente vê, que os quadríceps, aparentemente, estão um pouco maiores, a contração, isso aqui sim, né, cara? Ele conseguiu dominar, ser master, ser mestre, na maneira de engajar a musculatura, é algo que professores de pilates podem ensinar, os bodybuilders aí, como engajar, que a gente vê muita gente, sempre reparem, umbigo, do umbigo pra cima, consegue boa contração de abdominal, até dos oblicos, parece que daqui pra baixo, não se contrai tanto, às vezes até vem aqui, ó, vocês reparem, que o Nick Walker, ele consegue fazer um V realmente aqui, né, contrair bem, e trazer meio que em linha reta, a região de oblicos dele, antigamente não acontecia isso, então isso é que ele domina, e as pernas estão melhorando, fora isso, ele não tem mostrado muita coisa. Vamos ver o que o Nick Walker pode fazer nesse Olimpia. Uma outra postagem que ele fez aqui, foi do Olimpia do ano passado, do Gilco, Gilco, nunca sei como que fala, mas é um cara que produz imagens fenomenais. E aqui o Nick Walker fala, menciona o Pay Per View, fala pra galera garantir o deles e tal, e eu convido vocês também, cara, eu vou ser um dos hosts aí, junto com o Coach Rubens, com o Leandro Ost, né, uma collab monstra da gente, tô muito feliz em fazer parte disso, junto com eles, deixo aqui nos comentários o link também, pra quem quiser comprar o Pay Per View, 40 dólares, não é o preço que a gente queria ainda, mas a gente vai, cara, estamos batalhando, conversando, em bastidores, vamos trocar umas ideias lá também, mesmo assim já tá, é 75 dólares por resto do mundo, pra gente é 40, já é 35 dólares a menos, praticamente metade do preço, do que se cobra por resto do mundo, e é aquele momento, cara, você tem uma academia, tem uma galera que treina, pô, compra junto, vai na academia assistir, faz ali um negocinho, combina um churrasco, reuni a galera, vai ser um ano muito importante para os brasileiros, e eu espero vocês lá. Saiu um vídeo agora há pouco? Muito, muito, mas muito legal, Rani Rumbled, esse brother aí, de um lado Dereck Lunsford, do outro Rádio Chopin, Rádio Chopin atual campeão do Olimpia, do outro lado Dereck Lunsford, que já foi campeão do Olimpia 212, atual top 2 do Olimpia, então o Rani treina os dois melhores aí, óbvio que no palco, eles querem arrancar a cabeça um do outro, mas ali fora do palco, existe uma camaradagem, um respeito, o Rádio brincalhão pra caramba, fica zoando, certeza, cara, pra mim o Rádio é tão zoeira, cara, que se marcar e pegar a coqueteira do Lunsford escondido, dá um peido dentro e fecha, cara, com certeza, com certeza, foi um vídeo legal, como sempre, tô no link na descrição pra vocês aí, nossa, olha só, a qualidade do braço do Dereck Lunsford, você vê pelo tríceps contraindo no supino, vou até pôr de novo pra vocês aqui, olha isso, olha a divisão do tríceps dele, fazendo supino, bizarro, vamos ver o Rádio, é, o Rádio também não tá mal, hein, cara, nesse ângulo aí, comparando, mas depois pegaram o ângulo ainda mais perto, cara, olha que impressionante que estão os braços do Dereck Lunsford, meu Deus, esse tríceps, olha só isso, claro que o Rádio também tá gigantesco, com muita definição, e nesse vídeo, ao longo desse vídeo, foi falado, né, cara, um pouco de dar entre as diferenças do Rádio Chopin, foi feito meio que um perfil do Rádio, do Dereck, e foi interessante descobrir um pouco mais sobre eles, primeiro em termos de idade, o Dereck Lunsford tem 30 anos, o Rádio Chopin tem 36, segundo o próprio Rani Rambod, e eles aqui com o maquinário todo panata, né, porque o Rambod é patrocinado, os caras tão muito fortes, vão fazer uma pressão com halteres nesse momento, e aí o Rani Rambod fala sobre o estilo de treino dos dois, que é diferente, mesmo sendo o mesmo coach, o Rádio gosta de fazer muito volume, então são 4 ou 5 séries por exercício, 7 ou 8 exercícios por grupo muscular, até o Rambod tem que fazer, tem que segurar um pouco a onda do Rádio, para que ele faça menos, o Dereck Lunsford já é um pouco mais comedido nisso aí, outro fato bem interessante, é que o Rádio já competiu mais de 40 shows, e o Dereck Lunsford está no seu 14º show, e essa máquina aqui é interessante, porque ela simula um crossover no cabo, né, que é um crucifixo ali, bem declinado, imagina o cara fazendo um crossover no cabo, trazendo os braços bem à frente, bem abaixo, para focar na parte mais inferior do peitoral, mais o crossover no cabo, é um movimento que impede muitas vezes, que se use uma carga um pouco maior, tanto porque você está com o corpo livre no espaço, você tem uma instabilidade, então você não consegue muitas vezes, colocar tanta sobrecarga, em uma máquina dessa, você tem um apoio, está encostado com as costas, pode fazer o leg drive, para segurar e utilizar suas pernas, e colocar mais tensão no seu corpo ainda, e conseguir gerar mais força por consequência, se quiserem eu faço um vídeo sobre isso um dia, mas nessa máquina aqui também, existe uma força contra o movimento o tempo todo, no crossover nem sempre, porque o cabo acaba tendo uma direção ali, em alguns pontos você vai ter mais resistência sendo gerada, em outros pontos menos, na máquina teoricamente a resistência gerada é a mesma, durante todo o arco do movimento, é interessante, fica meio que comparando essa máquina, com o crossover no cabo por exemplo, o crossover no cabo é como disparar um canhão de uma canoinha, você não tem uma base, você não tem uma estrutura, você não tem uma estabilidade, bem interessante, aqui é uma oportunidade dos caras extraírem ainda mais do exercício, então esse foi o treino, feito um perfil dos dois aí, o Rádio Tóquio campeão, 36 anos, mais de 40 shows competido, treina num alto volume, o Derek Lunsford com 30 anos apenas, apenas 14 shows na carreira, então a gente entende, a diferença de experiência, de maturidade entre os dois, a diferença de momento de carreira, no entanto o Derek já com bem menos shows aí, está na cola do rádio, brigando para conquistar o título, a mensagem que fica talvez seja a seguinte, né cara, o Rádio é um cara já estabelecido, com muita experiência, treina há muito tempo, merecidamente campeão do Olimpia, e o Lunsford está chegando ali, é um lobo novinho, é um lobinho, e eventualmente ele vai conquistar o Olimpia, para muita gente, inclusive para mim, eu acho que uma das maiores probabilidades, uma das possibilidades muito grandes, é o Derek ganhar o Olimpia esse ano, mas mesmo que não seja esse ano, vendo tudo que a gente está vendo, é bem, cara, improvável que ele não vença pelo menos, um Olimpia na sua carreira, vamos continuar acompanhando, quero muita opinião de vocês, comenta aí para mim, vou ficando por aqui, já já eu volto.